E nós já estamos de volta com Manhã da Piedade nesta sexta-feira. Chegou aquele momento todo especial do nosso programa, né? É hora de mais uma receita daquelas de dar água na boca com o nosso chefe, Luca Bairro. Gente, a receita de hoje é bem prática, como sempre, como o Luca sempre traz receitas práticas pra facilitar a sua vida e facilitar o preparo. E é uma delícia, é muito saborosa. Vou deixar o Luca contar pra você aí de casa que receita é esta. Luca, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Círia. Tudo bem? Tudo ótimo. O que nós vamos preparar hoje? O que o Luca vai preparar? Eu vou aprender do lado de cá também, né? Bom, nós vamos fazer um prato francês hoje, que era um clássico lá do nosso restaurante Chegadete. Eu mudei só o molho, que é um medalhão de filé mignon com uma batata gratinada. Hum, que delícia. Lá a gente fazia com um molho Pau Viver, que era um clássico. Nós vamos fazer com um molho de frutas vermelhas. Que todo mundo pode fazer em casa, encontra fácil pra comprar no supermercado. Uma técnica facinho de molho de frutas vermelhas, existem várias, mais complicadas. E eu vou fazer essa batata, que é uma batata gratinada, mas ela tem um nome francês. Chama Pomme de Finoise, que é uma batata da região do sudeste da França, lá de Dauphine. Esse é o nome clássico, Dauphine. É, mas é pra não complicar muito. É a batata gratinada que a gente vai fazer, né? É uma delícia, ela é fácil de fazer, ela é em lâminas e ela vai cozida no leite, no creme de leite fresco. E depois isso vai gratinada. Tá, mas fica achando que é difícil, não é fácil. E o Lucas explica passo a passo. A gente detalha todos os momentos aqui de preparar, né, essa receita de hoje. Então, chefe, por onde começar? Essa é a pergunta. Os ingredientes estão todos separados aqui. Qual é o primeiro passo pra facilitar o preparo dessa receita? Olha, você pode fazer essa batata... Primeira batata. Deixar ela já cozida e pronta no refratário, pra depois você só gratinar. Já fica, né, já facinho e pronto. Que gratinar é rápido, só dourar em cima. Agora me fala uma coisa, essa batata sua já está aqui. Luca, eu quero entender então que batata é essa. Vou mostrar pra quem tá em casa, né, batata tá aqui de molho. Que batata que você tá utilizando pra preparar essa receita? Eu deixei na água pra não escurecer. Essa é uma dica então, deixar na água pra não escurecer a batata. É a batata inglesa. Vamos, vamos, a gente já pode escorrer. Pera aí. Bom, já mostrei na água pra não escurecer. O Luca já foi lá, já escorreu rapidamente. Aqui está a batata. Batata inglesa. Beleza. Eu tenho uma ferramenta no meu processador, que eu ponho a batata e ela lamina assim. Fica fininha assim, né? É, a gente faz uma outra batata que chama Pomme Maxine, que ela é mais fina que isso. Mais fina ainda? Tá. Porque assim já tá bem fininha. Essa aqui é fina, mas não é super fina não. Você pode usar... O que que quem tá em casa pode pegar lá na cozinha pra fazer? Um mandolim. Que é? Esse equipamento aqui. Esse aqui você faz a Maxine. Aí é super fina, mas pra fazer a dauphinoise não tão fina, você regula aqui. Tá, dá pra regular. E pra quem não tem mandolim em casa? Um fatiadorzinho desse aqui. Ah, esses pequenos que a gente encontra com muita facilidade aí, né? Vai dar também. Tá. Isso aí dá pra fatiar batata, cenoura também, dependendo do receio, né? Dá. Dá pra fazer um monte de coisas. Tá. Outra batata aqui, a gente poderia usar ou não? Pode. A inglesa é a mais indicada pra esse tipo de prato. A inglesa é uma cozida. A gente tem aquela batata bingy, que ela dá pra fazer também, aquela com casca mais rosada, mas ela é muito boa pra fritura, mas dá pra fazer também. Eu já fiz em alguns festivais aí de gastronomia, pra gente dar uma nota mineira, levantar a nossa bandeira. Isso é sempre bom, valorizar o que temos de bom por aqui. Eu fiz uma deffinoise com batata baroa. Batata baroa também. Eu fiz um franguinho cozido com batata baroa, com deffinoise baroa, entendeu? E foi sucesso, né? Foi um sucesso. Agora, essa batata aqui, ela está crua. Você só descascou e fatiou. Só, né? Exatamente. Colocou na água e agora a gente já vai preparar então essa batata. Esse vai ser o nosso primeiro passo. É muito passo. Vamos colocar pra cozinhar. Veja bem. Aqui tá até desligado. Coloca a batata na panela. É bom que a panela seja de fundo grosso. Tá, essa é uma ótima dica então, a panela de fundo grosso. Vamos ligar. E aí tem que ir observando como que tá o ponto de cozimento. É isso, Luca? É. O ideal é que ela fique bem macinha, quase desmanchando, não? Não, ao dente, porque vai pro forno pra gratinar. Porque senão vai desmanchar tudo também, né? Aqui eu tenho creme de leite fresco. Tá. Tem que ser o fresco, porque senão vai talhar. Nada de comprar aquele encaixinho então. E nem dilata, muito menos o dilata. Ah, interessante que ali não tinha água, né, Luca? Não tem água. Às vezes a pessoa já pensa em cozinhar, já coloca a água. Colocou a batata direto na panela. Leite. Creme de leite. Creme de leite. E leite. E aí essa batata vai cozinhar nessa mistura. Não precisa pôr demais também não. Se precisar, coloca mais. Tá. Fogo baixo, fogo médio, fogo alto. Fogo médio. Aqui, ó. Ela vai cozinhar aqui nesse leite e creme de leite. Tá? Tá. Enquanto isso, deixa eu passar pra quem tá em casa, que as pessoas devem estar se perguntando, né, Silvia? Qual é a quantidade desses ingredientes aí pra preparar essa receita, né? Então eu vou começar pelas batatas, né? Que nós começamos a receita pelas batatas, né? Sim. Então você que está em casa, lembrando que essa receita aqui que o Luca passou pra gente, essa quantidade, essa quantidade, é pra servir 10 pessoas. O Luca tá fazendo uma quantidade menor, né, Luca? Essa batata aqui eu tô fazendo por umas duas. Duas pessoas. E a receita, então, que eu vou passar pra você de casa, é pra servir 10 pessoas. Olha só. Dois quilos de batata, meio litro de leite, 500 ml de creme de leite, esse creme de leite deve ser fresco, como o Luca bem destacou, sal, pimenta do reino e noz moscada. São os ingredientes, então, para o preparo da batata gratinada. Isto. Isso aí, tá tudo separado aqui. A noz moscada, na hora que essa batata estiver já al dente, nós vamos temperar com sal, pimenta do reino e a noz moscada, que eu sempre gosto de ralar ela na hora, não gosto de pôr em pozinho, não. Por quê? Porque realça o sabor. Tá, na hora, então, né? Ralada na hora. Agora, a batata tá ali cozinhando, é importante mexer de vez em quando? De vez em quando. Pode esquecê-la no fogão e fazer outra coisa? De vez em quando, pra não agarrar no fundo. Tá. Aí, o que que acontece? Se você ficar mexendo demais, na hora que ela começa a cozinhar, ela vai querer quebrar. É, acontece muito isso mesmo. Tá? Então, mexer com delicadeza também, ter cuidado aí, né? Isso. Em média, quanto tempo demora esse processo de cozimento? Esse tanto aqui não vai demorar muito, não, uns 10 minutos? Tá, agora, pra quem for fazer, quem vai fazer essa quantidade maior, é bom separar uma panela maior também, né, Luca? Claro. Pra ter mais espaço pra cozinhar ali, pra não ficar tudo apertadinho, né? Vamos esperar, então, um pouquinho. Daqui a pouco a gente já mostra essa batata quase cozida. Enquanto isso, a gente pode fazer o molho. Tá, então, vamos lá. Vamos começar a preparar esse molho. O molho, gente, existem vários molhos de frutas vermelhas, tá? Molhos mais complicados, como eu disse. Mas esse é mais prático, é mais fácil? Esse é um molhozinho que o pessoal de casa vai fazer. Que eu vou usar aquele meu molho roti, molho de carne, que eu faço, existem pra comprar nos supermercados, em pó, existem já molhos, até rotis já líquidos, pra vender já também bons. Mas o ideal é que seja esse molho roti. Molho roti de carne. Tá. Pra essa receita aqui, tá? Tá. Deixa eu só passar, então, antes de você começar, Luca, os ingredientes aqui para o preparo do molho, gente. É um litro de molho roti. Pra 10 pessoas. É, lembrando que essa receita aqui é toda focada pra servir 10 pessoas, né? Um litro de molho roti, duas colheres de sopa de geleia de frutas vermelhas, amido de milho e água. São esses os ingredientes para o preparo do molho. Enquanto eu falava aqui, você já colocou... O molho roti na panela. O molho na panela. E esse molho vai ferver ali, vai esquentar? Ele vai ferver. Então, pra esse molho meu de frutas vermelhas, esse, eu tenho vários, né? Esse aqui é qual? Eu vou pôr a geleia de frutas vermelhas no molho roti. Vai ferver. Eu vou misturar com o fuê. E a geleia é só quando ferver? Ou já coloca agora? É melhor quando ferver. Tá. E vou espessar com amido de milho, com um pouquinho de água. Olha, é um molho que vai dar uma leve adocicada com frutas vermelhas. Agora, tem outros molhos, que eu pego as frutas vermelhas in natura, coloco numa panela com um pouco de manteiga. Deve ficar mais concentrado ainda, né? Sim, dá uma certa acidez também, né? Coloco um pouco, sim, também de molho roti. Coloco algumas ervas, às vezes um tomilho, um alecrim, um alho amassado, outras técnicas, tá? E aí vai mudando um pouco o sabor, né? Com essas técnicas, com essas iguarias que você vai mudar. Dá um sabor, dá uma acidez, às vezes põe um pouco de açúcar, talvez, tá? Tem vários. Às vezes um vinagre de framboesa. E é bem prático. Esse é mais fácil. É, é bem fácil. Frutas vermelhas você encontra a geleia em qualquer supermercado que você for. Bom, enquanto isso, tá cozinhando ali. De vez em quando mexe aqui, ó. A batata continua cozinhando. Nesse ponto aqui, eu posso pôr a noz moscada. Direto? O sal, deixa pra pôr mais no final. Porque vai reduzir o líquido e às vezes salga, né? Tá, então você já vai colocar, vai ralar um pouco de noz moscada. Isso aí é no olho mesmo, né? A gosto. Tá. Tem gente que gosta demais, então capricha aí. Pra aquelas pessoas que não gostam tanto, coloca só um pouquinho, né? Pra dar um pouquinho. E noz moscada também você tem que tomar um cuidado, senão enjooa. Tem que ter cuidado com a quantidade, então, nesse caso, né? Já engrossou bastante aqui, né? Vamos pôr uma pimentinha. Se a batata já tiver daqui a pouco no ponto, gente, você não põe esse excesso de creme de leite com leite, não. Tira com a escumadeira um tanto, tá? Por quê? O que pode acontecer? Porque o legal da batata é ela não ficar com excesso de líquido, ela ficar mais com a batata mesmo. Tá. Ela ficar um pouco molhada. Mais consistente, né? E aqui? Acho que já tá quase fervendo. A gente já pode pôr. Já dá pra acrescentar a geleia? A geleia. Toda de uma vez. O ideal é colocar toda de uma vez. E misturar com o fuê, eu vou provar. Vou pegar umas colherzinhas aqui. Mas vai ficar bonito a cor desse molho também, uma cor forte, né? Os nossos molhos são muito famosos. As pessoas adoram os nossos molhos. Pois é, Luca. E aí? Pra quem está em casa nos acompanhando, já ficou encantado com a cor, né? Vocês imaginam o cheirinho, gente? E o sabor também. Eu já experimentei esse molho em outras receitas que o Luca preparou. Uma delícia. As pessoas podem encomendar esse molho também? Você vende o molho separado? Vendo o molho roti, vendo. Firmeiro de camarão. A gente faz... Aí você sempre tem esse molho pra pronta entrega? Ou é necessário que as pessoas façam encomenda? Costumo ter. Tem dois litros aí pra você ter ideia. Sabe? Às vezes eu pego um dia aí pra fazer, faço uns 10 litros, que dá uns 8, né? Um dia que eu tô de folga, porque demora horas pra fazer. Mas é bom encomendar, né? É bom encomendar, porque não é sempre que tem, não. Às vezes as pessoas querem uma quantidade maior também para um evento. Porque eu tenho eventos, né? Aí eu preciso dos molhos pra mim, pras aulas. Pra preparar uma quantidade maior, então, aí nesse caso, é necessário encomendar, viu, gente? Aqui tá uma delícia. Tá ficando bonita aqui a batata, gente. Vamos provar essa batata também? Olha o ponto dela. Já espessou um pouco o molho, né? Pra ver se já tá al dente. Será? A carinha tá ótima, viu, gente? Pois é. Tá muito boa. E da hora que misturar isso tudo com o filé mignon, não tem como dar errado, não, né? Vamos pôr sozinho. Tá já no final? Sim. Já pode até desligar. Porque é pouca batata. Então já deu, sabe? E o nosso molho? Do outro lado aqui? Também nós já vamos espessar. Qual que é a consistência ideal desse molho, Lu? Veluté. Veluté. Veluté é um molho aveludado? Ah, bom. O molho aveludado fica brilhando, fica bonito, né? E pra isso, então, nós vamos usar amido de milho. Só o amido de milho, nesse caso? É com um pouquinho de água. Água. Mas aí você faz essa mistura direto, se precisar de água. Aqui? Eu vou pôr numa tigelinha. Ah, tá. Vamos espessar esse molho, então, esse amido na água, antes de colocar lá no molho. Então isso aqui eu desliguei. Já tá pronta? Já. Isso aqui, eu vou pegar, colocar aqui, ó. Ah, deixa eu até mostrar aqui, gente. Olha que legal. Não tá tão cozida, né? Que é o ideal, porque essa batata ainda vai ser gratinada. Ela vai pro forno, né? Então ela fica al dente mesmo. Aqui eu coloco um pouco de água, que dê pra diluir o amido de milho. Não necessariamente eu vou colocar isso tudo, ó. Tá. Não necessariamente. Faz uma mistura com o fuê mesmo. O molho tem que estar fervendo. E eu vou colocando aqui, ó. Aos poucos. Aos poucos e misturando. Até... E aí vai testando. Pra ele espessar. E espessa muito rápido? Espeça. Ou demora um pouco? Espeça rapidamente. Então tem que ficar grudado aí, olhando sempre, né? E ficar esperto. De olho pra não passar do ponto. Isso. Senão vai virar um angu. E não é o nosso objetivo. Se espessar demais, eu tenho um pouco de rotilha ali. Aí eu pingo. Ah, você já deixou um pouco separado. É ideal que deixe? É bom. Por segurança? Porque se você colocar água, pode se temperar. Aqui tá lindo, ó. Ah, ficou bem bonito mesmo. Aveludado. Vem. Agora sim. Essa é a consistência correta, então, do molho. O Lucas sempre experimenta ali. Antes, pra provar, pra mostrar pra você aí de casa aqui, tá no ponto certo, né? Tá uma maravilha. Tá prontinho o molho? Gente, é muito rápido mesmo. Então, nós vamos desligar pra depois que nós vamos mexer com a carne, temperar, grelhar. Tá. A carne eu vou falar depois, no próximo bloco, sobre ela, né? Carne... Esse molho pode ficar pronto. A batata já pode ficar cozida. Tá. Já tá cozida. Agora, Luca, me fala uma coisa. Esse molho tão maravilhoso que você preparou, a pessoa ferrou a mão por algum motivo, preparou uma quantidade maior do que ela vai usar pra esse prato. Dá pra aproveitar pra fazer mais o que com ele? O ideal, se fez muito, não espécie e congela. Tá. Aí, legal. Você ficar o excelente seis meses congelado. Mas aí não pode espessar. É melhor, porque ao espessar, depois que você espessa o molho, mesmo que fazendo um roux, o que é roux? Farinha de trigo e manteiga em partes iguais. Você coloca na geladeira, ele meio que gelatina. Tá. Sabe? Não vai ficar tão bom, então. Aí você tem que, às vezes, bater num liquidificador, tem que pingar mais alguma coisa, mais um vinho ali, voltar, sabe? Aí, dá mais um trabalhinho pra você consertar ele. Sem espessar, você vai ter o melhor. O ideal, se você fizer a mais, você vai sentir lá, né? Não, eu fiz muito molho. É, vai sentir. Você fez pouca carne pra muito molho e não espessa tudo. Melhor. Ou aumenta a quantidade de carne lá, pra aproveitar esse molho, que é muito saboroso, né? É, porque se você fizer, eu vou dar um exemplo aqui. Um... Um outro tipo de prato? Um picadinho. Ah, que é uma delícia também. Que você põe um molho assim. Aí você aumenta a quantidade de carne. Aí, depois você congela isso tudo. Aí vai ficar bom depois. Eu vou guardar e depois vai facilitar a vida também, né? Já tá pronto. Lembrar de descongelar um tempinho antes, depois quando for usar, né? É, você descongela, depois você comeu. Eu, por exemplo, outro dia na aula, eu fiz um goulash na aula. O que é o goulash? É um prato húngaro de filé mignon. É, faz com mousse, como eu fiz com filé em cubinhos e tal. Aí eu dei uma leve espessada no final. Sobrou o que eu faço muito na aula. Melhor sobrar que faltar, né, gente? Eu sempre falo isso. Aí eu congelei. É, porque faltar, pensa. Naquele momento final ali, faltar ingrediente, faltar molho, não é nada bom. Luca, agora as pessoas usam muito também esse molho de frutas vermelhas pra acompanhar outros tipos de carne. Demais. Não é? Nas suas aulas você deve... Mas é, carnes vermelhas, né? Molho... Mas combina com lombo, combina com cordeiro, combina muito com pato. Pato pede muito um molho mais adocicado. Essa combinação... Uma grê de canar, peito de pato, grelhado, fatiado. E a gente tá fazendo com filé mignon. Então, batata já está cozida, o molho pronto. No próximo bloco a gente vai falar sobre a carne. Vamos preparar, você vai preparar essa carne e a gente vai colocar pra gratinar e montar esse prato. Isso. Combinado? Ótimo. Bom, e agora então a gente vai para um rápido intervalo comercial. Não saia daí porque vamos finalizar esse prato especial daqui a pouquinho. Nós te esperamos. Tchau. 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 Tchau.